O projeto do residencial Verdes Campos é composto por 200 casas e está situado no município de Palmas. É uma residência de 43 metros quadrados em terrenos a partir de 150 metros, então quem adquirir a casa vai ter o lote totalmente urbanizado, a casa entregue, regularizada e nós temos a expectativa que em 18 meses, a partir de agora, as pessoas já possam morar nesse empreendimento. O projeto conta com o subsídio de 15 mil reais do governo do Paraná para custeio do valor de entrada a famílias com renda de até 3 salários mínimo, descontos de até 34 mil do programa Casa Verde e Amarela e possibilidade de uso do saldo do FGTS para abatimento do valor financiado. Além do governo do estado, a obra conta com o apoio da administração municipal. A prefeitura dá contrapartida. A contrapartida é o acesso até o loteamento, que dá mais ou menos 500 metros de asfalto que nós vamos fazer. Os interessados em adquirir as casas podem ir até o departamento de administração fundiária. Qualquer pessoa pode estar nos procurando para fazer a inscrição da Coapar primeiramente e posteriormente procurando a Camine para fazer a simulação e dar andamento no processo do financiamento.